Ok, pessoal, de volta. E prestem atenção no... Lembra disso aqui o que você escreveu? Eu vou ler para vocês aqui a abertura do livro do Ático. A orelha do livro. A orelha do livro. E é muito interessante isso aqui, porque eu, de certa maneira, eu vivi, não num jornal, mas na Rádio Teresópolis, na década de 80, 87, 88, 89, 90, daí embora, aí eu já fui embora. Então, realmente, uma redação. É completamente diferente do que tem hoje. Quando vi o primeiro fax na minha vida, eu fiquei encantado com aquilo. Nem ninguém sabe mais o que é fax. Perguntar hoje aí o pessoal, ninguém sabe o que é fax. Telégrafo, então, muito menos. Mas vamos lá. Breve estrada em Teresópolis. Não vai além das pretensões de quem viveu com alguma intensidade. A era que o som produzido pelas teclas das velhas máquinas de escrever enchia o espaço... Ele aqui bota o nome das máquinas. Hamilton não deu. Enchia o espaço das redações às oito da noite, hora do fechamento do jornal. Às vezes era preciso falar aos berros com alguém na mesa ao lado. Laudas diagramadas, canetas bique, paletóis surrados, gravatas amassadas, rostos cansados, mas ainda assim alerta o tempo todo. Povoaram o local de trabalho dos jornalistas de então. Um pouco de cachaça, depois do expediente, fazia parte desse mundo agora desaparecido. Às vezes, alcoolismo. Essa era tão distante da tecnologia que hoje exerce seu poder sobre o ofício, ofício esse de produzir notícias, encerra um ciclo iniciado lá atrás. E que a venda dos jornais era fundamental para a saúde das empresas. As matérias policiais, que ainda hoje aparecem nas capas dos diários mais populares, eram então essenciais. Vendiam o jornal, a ponto de merecerem uma editoria própria. É verdade. Minha passagem mais recente pela era da tecnologia não teve a mesma intensidade dos tempos da mídia impressa. Foi na TV como produtor. Mas aí, aí o jornalismo já não tinha mais nada de eventual encanto do passado. Na realidade, eu acho que perdeu todo o encanto do passado. Jornalista José Ático. Quem está vendo a gente é o Vanderlei. Eu tenho o enorme prazer de te receber aqui, irmão. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todo mundo que está vendo a gente aí. Quanto tempo de jornalismo, Ático? Comecei em 1966. Isso eu tenho certeza, porque uma das primeiras coisas que eu fiz no jornalismo, na época, a Copa do Mundo, em 1966, não tinha televisão. Então, era transmitida pelo rádio. E as pessoas ficavam em alguns pontos, por exemplo, no centro da cidade, ouvindo o jogo pela rádio, uma transmissão de alto-falantes instalados em alguns pontos da cidade, as pessoas ficavam ali. E eu fui mandado cobrir esse momento. O que as pessoas achavam? Quem estava realmente acompanhando? A opinião das pessoas sobre os jogos que estavam se desenvolvendo. Fiz muita coisa nessa Copa de 1966. Por exemplo, primeira vez que Brasil e Portugal se cruzaram numa Copa. Então, eu fiz muita entrevista com portugueses que viviam no Brasil. E foi assim que eu comecei. Tenho certeza que foi em 1966, por causa da Copa. Porque foi a Copa. Por causa da Copa, né? E vim trabalhando depois, isso foi no Globo, mas eu tinha estagiado um ano antes no Jornal do Brasil, no Copdesk. Copdesk é uma coisa que já saiu de moda no jornal. Antigamente, as reportagens, o repórter fazia a reportagem e aquilo ia para a mão do Copdesk, uma sala à parte e fazia-se uma revisão, revisão de texto. De repente, você acrescentava alguma coisa, dependendo da necessidade, cortava alguma coisa. Eu acho que isso é uma coisa que está praticamente desaparecida das redações de hoje. Mas eu tive alguns anos no Globo. Depois passei um pouco pelo Jornal do Brasil outra vez. O Globo outra vez, muito rapidamente, assim, como correspondente aqui em Teresópolis. Depois, eu trabalhei no Fluminense, algum tempo aqui em Teresópolis. E depois, o final, o encerramento desse ciclo no jornalismo, foi na TV Serra Mar, que eu trabalhei lá como produtor. Trabalhei três vezes na TV Serra Mar. Você trabalhou na Gazeta também? Sim, aqui no Teresópolis, eu dirigi a Gazeta durante dois anos e pouco. Trabalhei também no Teresópolis Jornal durante algum tempo. Me lembro que eu trabalhei no Teresópolis Jornal exatamente no ano de 1991, ano dos 100 anos da aniversária da cidade. Eu até fiz uma, sozinho, uma edição inteira, a edição inteira do Teresópolis Jornal. Pena que eu não tenho. Tudo que eu escrevi ali, que era um livro, eu não perdi, acabei perdendo esse jornal. Na Gazeta, eu tive mais ou menos, durante dois anos e alguma coisa. E, fora disso aqui, eu trabalhei muito tempo na indústria do livro. Trabalhei muitos anos na indústria do livro. Do livro? É, uma editora de livro. Tá. Trabalhei muitos anos. A editora era no Rio, subia e descia todo dia. Coisa que você não pode fazer no jornalismo, né? Porque no jornalismo você não tem hora para terminar. Termina quando termina a reportagem. Mas eu quero que você, conta para a gente algumas histórias aqui de Teresópolis, na tua época de jornal. Que hora chegava, que hora saía, como é que era. Máquina de escrever. Você chegou a usar o... O ante... O... Telegrafo não, ih, fugiu o nome agora. Tão velho que fugiu o nome. Fax. É, Fax, telefoto. Telefoto, Fax. É, você chegou a usar, você usou isso tudo. Usei, usei. Usei isso no Rio, né? Aqui não tinha isso. Aqui, o interessante, é... Eu trabalhei também em Friburgo, em jornal também em Friburgo. Então, eu percorri todo esse crescimento... Crescimento não é a palavra para ser usada, né? Esse desenvolvimento do jornal. Eu trabalhei em Friburgo no tempo do tipo, tipo único, letra por letra. Letra por letra. Letra por letra. O cara com uma pinça ia fazer assim num jornal chamado O Nova Friburgo. Isso em 1980, por aí, mais ou menos. Então, era uma coisa assim, o cara com uma pinça pegava letra por letra de cada tipo. É, no passado, quando alguém queria agredir um jornal, ou agredir o dono do jornal, uma coisa desse tipo, você pegava essas caixinhas de tipo, que tinham os tipos todos... As letras. É, as letras, né? E virava aquilo e jogava no chão, né? E para você descobrir cada tipo de letra diferente, tamanho... Misturava tudo. Misturava tudo, acabou. Você tinha um trabalho monumental para você... Praticamente inviabilizava a edição do jornal, né? Ou mais de uma edição. Então, eu percorri isso e também peguei o tempo do linotipo, né? Quando eu sou de uma família de jornalistas. Meu avô era jornalista, meu pai e eu. E quando eu era criança, eu peguei o jornalismo do linotipo já, né? A frase inteira feita em material de chumbo e tal. Já um avanço e direção em relação a isso de Friburgo. E passei também, peguei também o jornalismo de hoje, né? O jornalismo de hoje, o jornalismo eletrônico. Quer dizer, quando eu trabalhava no Jornal do Brasil, e como correspondente aqui, do Jornal do Brasil, né? E eu entrava na redação, era uma coisa totalmente diferente, era um outro mundo, né? As redações de hoje são lugares silenciosos, meio a meia-luz, né? Para não atrapalhar quem está olhando para o computador. Só tem computador, as máquinas, obviamente, foram embora. Eu tenho uma impressão. Impressão não, eu até posso afirmar isso. Eu sempre disse, o Ático, quando eu comecei na Rádio Teresópolis, e depois que a Rádio Teresópolis passou para mim, que eu fui gerenciar a rádio, né? E eu me lembro que o pessoal que eu coloquei, e realmente eu montei uma equipe, você lembra disso, uma equipe fantástica. Acho que a Teresópolis nunca teve uma equipe, desculpem todo mundo aí de rádio, mas eu posso puxar realmente isso aí. Nós fizemos uma equipe espetacular, era Gazeta e Rádio Teresópolis. Fizemos uma equipe. Todo mundo só queria saber da Gazeta, da Rádio Teresópolis, de outros jornais também, mas em termos de rádio, não se tinha equipamento que tem hoje. Só que trabalhava-se muito. A impressão que eu tenho hoje, isso que eu queria te falar, é que esses repórteres, principalmente os mais jovens, que a gente vê trabalhando aí, se jogar na rua, não sabe o que fazer. Não, eu acho que você, naquele tempo também tinha isso, você tem o bom e o mau repórter. Tem aquele cara que trabalha, que vai, que está em tudo que é lugar, que está, a cabeça dele gerencia a notícia. Entendeu? Ele está sempre trabalhando, ele tem sempre alguma coisa da área dele, esse cara está na economia, ele tem sempre alguma coisa da área dele. Ele sabe para quem telefonar. Cada um dentro de uma área. Cada um dentro de uma área. Cada um dentro de uma área. No meu tempo de jornal, no tempo das máquinas, das máquinas Hamilton, também já tinha isso, essa divisão. Eu comecei no jornal trabalhando em cidade. Aí eu vou entrar nisso que você acabou de dizer aí, com o equipamento de hoje. Trabalhar em cidade era uma coisa terrível, porque grande parte das matérias você faz por telefone, matéria de menor importância. Então, quando você entra no jornal, você é o chamado Foca, você vai fazer as matérias de menor importância. E essas matérias de menor importância, até porque o jornal não tem custo para cada repórter ter um carro à disposição, então você tinha que se virar no telefone. E o telefone no Rio de Janeiro, no começo dos anos 70, era uma barbaridade. você tinha que pedir linha para a telefonista do jornal e aí você ficava 10, 15 minutos. Era um negócio de uma tensão incrível, porque você via o tempo passar, se aproximava o final do dia e você não tinha conseguido falar com quem você precisava falar. nisso, a tecnologia avançou muito, hoje é muito mais fácil. Sim, com certeza. Você não tinha, você tinha, por exemplo, na minha época, você já tinha telephoto, você já recebia foto de qualquer lugar do mundo com facilidade, não tinha problema. Você tinha telex que você recebia as coisas de qualquer lugar do mundo também pelo telex. Aquilo fazia um barulho enorme. Fazia um barulho, é, fazia um barulho grande. Agora, eu, assim, isso, quando eu trabalhava no Rio, quando eu trabalhei aqui em Teresópolis, no Globo, a precariedade era a mesma dos anos 50. Por exemplo, eu cobri um crime aqui, aqui no, nesse caminho aí de, nessa estrada aqui para a Lei Paraíba. Ali para a Lei Paraíba. Ali para a Lei Paraíba. E foi um crime grande, envolvia tóxicos. Depois do julgamento foi aqui em Teresópolis, todo mundo foi condenado, todo mundo pegou uma pena relativamente longa. Mas, rapaz, eu tinha que bater a matéria, chegar em casa, bater a matéria, pegar um telefone para passar a matéria por telefone. Quando eu não tinha telefone em casa, eu tinha que ir para um orelhão e passar a matéria por um orelhão, que era uma dificuldade muito grande. Parece que esse negócio, assim, para as pessoas de hoje, que estão acostumadas com esse tipo de jornalismo que a gente tem hoje, parece um negócio do passado, muito longínquo, mas não foi em 1800, foi em 1970, foi em 1980, que já tinha esse tipo de jornalismo. Eu sou operador de Telex. Quer dizer, hoje eu não sou mais, mas na época eu fui fazer o curso de operador de Telex. Operador de Telex. É, rapaz. Para quem não sabe, Telex era, você pega um teclado de uma máquina de escrever, é o teclado de uma máquina de escrever, numa máquina grande. Hoje você tem o celular, você tem o Zap, você fala pelo Zap e contou. Eu falo com o Cláudio Misael lá nos Estados Unidos em segundos, mas naquela época era o Telex. Era máquina para máquina, não era? Máquina para máquina. Então, tinha uma máquina aqui e uma máquina no Jornal do Rio de Janeiro e outro local. Aí você datilografava, datilografava, corria uma fita, aquela fita toda curadinha, tinha que ler aquilo ali, e aquilo demorava para chegar no Rio, a informação. ou em outro lugar qualquer. Então, era grande, aquilo fazia um barulho, aquele negócio. Aí depois veio o fax. Quando o fax veio, já foi uma modernidade para o Tático. Já foi uma modernidade em relação ao Telex. O fax já melhorou muito. Acabou o Telex, aí veio o fax. Por exemplo, o telefone celular para o jornalismo é um achado gigantesco. Eu me lembro que eu estava na TV Serra Mar e o Rolf era o repórter, eu era o produtor. E a gente combinou uma pauta fora da cidade. E quando a gente estava com essa pauta fora da cidade, o Rolf estava lá. Como não tinha celular, não tinha como me comunicar com ele. Aí houve um pânico no prédio do fórum, antigo prédio do fórum. E disseram que tinha uma bomba. Eu queria contactar o Rolf. Como? Não tinha como. Ele estava no carro, tinha reportagem fazendo duas. Se fosse hoje, eu ligava pelo laço. Sai daí e vem ver o que aconteceu aqui, que é muito mais notícia do que o que você está fazendo. Você trabalhou com o Gilda, não trabalhou? Trabalhei. Pedro L, basicamente. Pedro L e Gilda, foram fantásticos na minha vida os dois. E eu trabalhei com a dona Gilda, que foi dona da Gazeta e da Rádio Teresópolis. E era o escritório dela em frente à prefeitura. PH, que é um escritório de construções de imóveis, imobiliária. E aí, acho que eu estava na rádio, ela me ligou, falou assim, olha, eu comprei um negócio que você vai adorar. Vai modernizar muito a Rádio Teresópolis, vai adiantar muito o seu trabalho. Venha aqui buscar com você. Eu só vou entregar na sua mão. Peguei meu carro, fui lá na Gazeta buscar. Cheguei lá, rapaz, aquilo foi um achado fantástico na vida da gente. Ela comprou um telefone sem fio, eu nem nunca tinha ouvido falar daquilo. Era um aparelho desse tamanho assim, tinha uns 20 centímetros, com uma antena de um metro e meio. Nossa senhora. Antena de um metro e meio. Você lembra de Andréa Maciel, que depois foi para a Rádio Globo? Mesmo. Conheceu a Andréa? Ela hoje está casada, mora em Cabo Frio, é casada com, já tem filhos e tudo, com o coronel do Corpo de Bombeiros. E aí, rapaz, a Andréa saía todo dia de manhã com aquele telefone sem fio para falar da rua. Mas ela não podia ir muito longe, porque senão perdia o contato. É, lógico. Então, na realidade, ela ficava ali em frente ao fórum. Aí eu perguntava assim, bom dia. Alô, Andréa, bom dia, você está onde? Eu estou no Vale Paraíso. Estava nada, estava ali perto do fórum, que não podia ir muito longe. Só que ela já tinha ido buscar a notícia, ela já tinha o que falar. Eu falei, e aí, o que está acontecendo? Ela falava comigo, e quem estava em casa via que a transmissão era feita na rua. Era um negócio assim, fantástico naquela época. Foi. Você tem um telefone sem fio. Mas tem umas coisas no jornalismo, já que você lembrou da Gilda e do Pedro Hélio. Quando eu voltei da TV Cermar, eu reconheço que sou uma pessoa meio difícil em matéria de emprego. Eu trabalhei três vezes na TV Cermar. Duas eu briguei, mas voltei. Mas aí, eu estava falando, voltei nessa vez, Pedro Hélio estava me procurando, queria que eu fosse trabalhar com ele. Aí nós chegamos, eu cheguei no Pedro Hélio, Pedro Hélio e Gilda, como eu já falei, eram donos da Rádio Teresópolis e do jornal A Gazeta, que ficava ali perto da aviação Teresópolis. Exato, isso mesmo. E o Pedro Hélio queria que eu fosse trabalhar na Gazeta. Me chamou lá, vamos lá, sei o que, aí eu fui no dia lá, eu fui. Claro, também estava interessado, aí eu fui e ele chegou e me mostrou, isso aqui é um outro tipo de jornal. Aí foi me mostrando os computadores, aqueles computadores antigos, com aquela tela verde, aquela tela verdinha. Eu tenho um aqui, um aqui, um aqui, e lá em cima tem um para diagramação, que era um computador já de outra geração. Mas os outros eram aqueles verdinhos. Aí eu me lembro que eu me dei muito bem com o Pedro Hélio a vida toda. Eu também me dava muito bem. Aí eu falei assim, escuta só uma coisa, qual desses computadores vai sair para fazer matéria lá fora? Qual deles é que faz? Qual deles é que faz entrevista? Eu falei, Pedro Hélio, não adianta você ter dez computadores se você não tiver repórter. Nós temos que botar repórter. Você quer fazer um bom jornal, tem que botar repórter. E o Pedro Hélio bancou isso. Eu acho que, assim, de todos os jornais que eu trabalhei no interior, e eu trabalhei em alguns, em Friburgo, aqui em Teresópolis, até em Magé, eu trabalhei. a Gazeta, nesse momento que eu dirigi, foi um jornal, assim, mais bem estruturado. Era realmente muito bem estruturado. E a gente conseguia fazer coisa boa na Gazeta. Teresópolis é uma cidade que, ela tem suas peculiaridades e não é muito fácil você fazer jornalismo aqui. Eu sofri muito como produtor da TV Serra Mar. Porque é difícil você conseguir fazer uma matéria em que você, em televisão, você sabe disso melhor do que eu, você precisa de imagens e nem sempre você consegue em uma cidade de tamanho alguma coisa que chame a atenção. E o pior é que o diretor da TV Serra Mar, diretor do jornalismo, Paulo Roberto Costa, ele queria fazer matérias que entrassem no RJTV do Rio e da TV Globo. Entendeu? Então, a gente, às vezes, abrir a mão de uma matéria mais importante para a cidade para fazer uma matéria mais bonita que desse imagens mais bonitas e que fosse com o RJTV. E você perde, assim, por exemplo, em Teresópolis, você, não adianta você fazer para a televisão uma matéria de polícia, crime. Não adianta, porque, na minha época, na TV Serra Mar, que já faz tempo, nos anos 80, 90, na minha época, o Rio tinha 19 equipes fazendo. Enquanto a gente tinha uma aqui, uma em Friburgo, uma em Petrópolis, tinham 19 equipes fazendo. Então, você ficava limitado a alguma coisa. E, por exigência do diretor dos jornalistas, você faz matéria bonita. E é complicado, porque um dia você faz uma matéria sobre orquídeas, sai uma matéria sensacional, sai no RJTV, o Rolf é um ótimo repórter, ia lá e tal, fazia uma matéria bonita e saía no RJTV. Mas não todo dia tem orquídea. Nem todo dia tem, é. Nem todo dia tem coisa bonita, chiatsu, essas coisas que você vai assim, que são leves e que a direção achava que isso é que funcionava para uma cidade como Teresópolis, funcionava nos jornais do RJTV. Eu estou conversando aqui com o jornalista José Ático, jornalista que passou por toda Teresópolis, os órgãos de imprensa de Teresópolis, trabalhando, deixando a sua história, está lançando aqui um livro, eu estou com muita curiosidade para ler o livro, e eu tenho aqui o Ático, um livro que o Valdaí me mandou também, que ele lançou agora, o Zelândia, aliás, lançou há mais tempo, eu me lembrei, ele foi lá pegar, teu amigo Valdaí Queiroz. É, muito amigo, eu já li o livro dele. Ele me deu, é, Zelândia. Muito bom, não é, muito engraçado esse livro. Muito bom. Muito bom, eu sou muito amigo dele, eu, aliás, eu soube ontem que ele não está mais morando aqui, está morando em Cabo Frio, morando em Cabo Frio. É, quem pode, pode. Fez 80 anos nessa semana. É, pois é, pois é. Está morando em Cabo Frio. É, todo o tempo que eu estou aqui, os velhos jornalistas, me dei com todos eles, infelizmente, quase todos. Acho que sobraram, sobramos, eu e o Valdaí, né? É, eu tenho a impressão que vocês estão por aí, né? É, nós estamos por aqui. tem Wanderlei, né? Wanderlei, mas Wanderlei já é outra geração, bem mais nova. Bem mais novo? Não fala isso não, já foi vacinado, Wanderlei já tomou vacina. Olha aqui, é, deixa eu botar aqui algumas pessoas que estão aqui com a gente. A Lia está aqui, irmã do, do, do Valdaí está aqui com a gente. Boa noite, Elio, boa noite a todos vocês. E tem uma moça que está aqui, que ela botou o seguinte, José Ártico, meu mestre. aí ela mandou aqui para mim sobre comodidade também. Obrigado, Rosana. Rosana de Moraes. Rosana de Moraes, minha amiga, minha amiga. Rosana de Moraes foi assim, nós trabalhamos juntos na, na Rádio Teresópolis. Na Rádio Teresópolis. Na Rádio Teresópolis, é. E eu, eu ajudei ela assim, nos primeiros momentos, que pergunta vai fazer, peraí, vamos combinar aqui, para, quando a gente ia fazer algumas reportagens que nós fizemos aqui, juntos, aqui no interior, e eu dei umas dicas para ela. Rapaz, eu tinha muita, eu tenho muita vontade de escrever um livro, só não sei escrever. Acho que eu vou pedir a você para me ajudar, vou contar histórias no rádio. Olha só, minha gente, eu estou conversando com o jornalista José Ártico, eu vou para o intervalo comercial, falando das óticas da gente, a ótica que está dando 30% de desconto, para quem tem mais de 60 anos. É só procurar a Dona Bárbara, 30% de desconto, para os velhinhos com mais de 60 anos. mais de 60 anos não está mais velho, aliás, velho não tem mais, tem a cabeça da gente. Em todos os produtos, ótica da gente, ao lado do shopping Várzea. Eu volto já conversando com essa figura sensacional, José Ártico, vou até já deixar uma pergunta para ele aqui. Você trabalhou com Pedro Helio, Pedro Helio foi uma figura folclórica aqui em Teresópolis, construtor, engenheiro, dono da Rata Teresópolis, da Casa de Teresópolis. Você já viu alguma vez, não respondeu, não, viu alguma vez Pedro Helio brigar com alguém? Para partir para uma briga? Eu vi uma vez, muito interessante, rapaz, que ele chegou e falou assim para a polícia, vem aqui, vou contar já essa história, vem aqui, a polícia não entrou não. Estou indo para o comercial, a gente volta já. Tchau.